Eu acho super válido, super interessante, na verdade, essa oportunidade de trocar experiências, na verdade, entre os diversos países, os diversos continentes, podemos dizer assim, e mais do que nunca se atualizar nas principais práticas e nas principais tecnologias, do que está acontecendo realmente de mais importante. E acho que quem ganha com tudo isso são os profissionais que participam e que aprendem, que trocam experiências e que podem contribuir para que a gente tenha, no final de tudo, um país melhor. Esse é o objetivo de todos aqui.